Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E é especialmente 100 inscritos Uuuuh, finalmente Produção, coloca a música Outra música Produção, coloca outra música Nada não meninas, deixa eu falar Que amor A produção se confundiu Não tirou a música Colocou a música errada Ô produção Bom Eu vou fazer uma novelinha E o nome da novelinha é A menina de ouro E se você quiser assistir, fica ligado no meu canal que vai ter outros capítulos Então vamos lá Oi, tudo bem? Eu sempre, 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 sempre Sempre quis ser uma irmã Mas a minha mãe nunca teve grávida Até que enfim, chegou esse momento Minha mãe está grávida de uma menina E eu sempre quis ser uma irmãzinha Eu tenho 7 anos, mas eu sempre quis ser uma irmãzinha Desde que eu tinha uns 3 anos E finalmente eu vou ter alguém pra brincar comigo Ai que legal E minha mãe vai fazer o parto agora mesmo E eu vou lá E daqui a pouco eu volto com a minha irmãzinha já 13 horas depois Eu tenho uma péssima notícia pra contar O bebê que a minha mãe ia ter Não ressuscitou ao parto E morreu Só porque eu sempre quis ser uma irmãzinha Eu sempre quis ser uma irmãzinha E agora que eu ia ter Minha mãe perde Eu acredito Eu vou andar aí Eu vou andar de bicicleta Pra destrair minha cabeça Eu vou lá Já volto Eu vou andar de bicicleta Já peguei a bicicleta Agora eu vou andar pra distrair a cabeça Só eu escutei esse choro Meu Deus É uma criança E tá no carrinho Será que é quem perdeu? Meu Deus Essa criança deve ter uns 7 meses Quem deixou essa criança aqui? Será que eu posso perguntar pra minha mãe Se ela pode ser minha irmãzinha? Ai, eu sempre quis ser uma irmãzinha Pra abraçar Assim Ai, mãe Achei muito estranho De repente eu encontro um carrinho Com uma criança Vou perguntar pra mãe Mãe, você não acredita? Eu achei um carrinho na rua E tinha esse bebê Para de me enganar Você roubou alguma coisa de alguém? Não, mãe Eu não roubei Eu achei Essa criança deve ter uns 7 meses Deixa eu ficar com ela Por favor, mãe Eu sempre quis ser uma irmãzinha Por favor, mãe Você pode vender qualquer coisa Pra cuidar dela Pra comprar coisa pra ela Qualquer coisa minha Eu sempre quis ser uma irmãzinha Mãe A gente pode ficar com ela Mas até achar os pais Tá bom Ai, que legal Vou ter uma irmãzinha Sempre quis ser uma irmãzinha Beijo Já volto 5 anos depois Bom, meninas Esse foi o capítulo de hoje Amanhã vai ter outro capítulo E parou nos 5 anos depois Se vocês querem assistir amanhã Eu vejo Um beijo Se inscreva no canal Tchau Tchau